Capidão! Ander! É hora de caçar! Vou mostrar pra vocês, só que antes eu queria aqui mostrar algumas coisas das minhas coleções que eu vou acabar fazendo aqui no canal, tá? Eu prometi pra vocês, estou devendo minhas coleções de Charizard, todos os meus Charizard, eu tenho que mostrar essa coleção pra vocês, então esse daqui seria tudo de Charizard, tá? Eu tenho que fazer um vídeo só mostrando a minha coleção completa de Charizard, preciso fazer esse vídeo, estou devendo pra vocês, tá? Tanto Charizard, quanto o Charmander e o Charmeleon, preciso mostrar pra vocês, estou devendo também a coleção, minha coleção de Mew e de Mewtwo também, tem várias que eu estou devendo mostrar pra vocês aqui, caramba, o que que tá fazendo um Raikwaz aqui? Eu vou arrumar isso aqui, então eu estou devendo mostrar pra vocês essas minhas coleções, todas numa qualidade maravilhosa pra vocês, Estou devendo também, principalmente, mostrar minha coleção de sleeves, galera, eu tenho sleeves fantásticos aqui, de vários tipos, tá? Ao longo dos anos, olha só que legal esse Raikwaz, olha esse estilo de sleeve, tem muita coisa aqui, muita coisa que eu preciso mostrar pra vocês, tá? E, aliás, eu vou pedir pra vocês, a gente tá chegando a 350 mil inscritos, quando a gente chegar a 350 mil inscritos, vai ter abertura de pacotes de produtos clássicos aqui, eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, não nesse, porque tá chegando do Japão pra mim, tá chegando do Japão, dos Estados Unidos, Muita coisa bacana pra eu abrir aqui pra vocês, que eu investi, tá? Eu tenho que mostrar pra vocês, também, minha coleção dos treinadores Fuartes, tá? Olha essa carta que linda aqui, da... da dama aqui, olha, que perfeito! Eu estou devendo mostrar pra vocês, eu tenho muitas cartas de coleção da Fuartes, mas é muita, é muita, muitas mesmo! E eu preciso mostrar pra vocês, essa coleção também vou mostrar aqui no canal, tá? Tirei essa daqui, nossa, tirei várias, cara, é tantas, essa daqui é muito difícil de encontrar, viu gente? Japonesa ainda, cara, é tanta coisa que eu preciso mostrar pra vocês, bom, agora... Ah, aqui, coleção de massinha, se você não viu esse vídeo, é um dos primeiros vídeos do canal sobre coleções, cara, Esse vídeo aqui, eu vou colocar o card aqui em cima, vai ver meu vídeo de coleção de massinha Só que esse vídeo que vocês vão ver, é um vídeo antigo, tem poucas Hoje, ó, eu pretendo, eu acredito que eu seja o maior colecionador de cartas de massinha do mundo, tá? Porque as cartas que eu tenho aqui, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês Essas cartas aqui, por exemplo, você não encontra em qualquer lugar, tá? São cartas de massinha japonesas aqui, por exemplo, de uma... Não saiu no Brasil essa coleção, não saiu, olha que legal, cara, o Hitmonchan de massinha, tá? Olha esse Machamp aqui, gente, essa coleção, olha, o Hitmon top Essa coleção, ela é incrível, galera, ela é incrível E a coleção de massinha, ela ficou gigantesca, cartas rarinhas, cartas valiosas Eu tenho cartas muito valiosas aqui, eu nem vou mostrar ainda, mas vou fazer um vídeo só disso, tá? E mais incrível, mais incrível é quando eu conseguir... Vocês já viram o meu vídeo? Essa minha coleção aqui dourada, de cartas dourada de ouro Vou colocar aqui pra vocês, quem não viu esse vídeo ainda e o card aqui em cima Quem não viu esse vídeo ainda vai ver Hoje eu acabei vendendo, tá? As minhas cartas de itens, energias Então hoje eu não tenho mais elas Eu preferi ficar mais só com Pokémon Tá chegando dos Estados Unidos o meu outro Pokémon Porque eu tenho o Ration de ouro aqui, puro aqui, ó Só que tá faltando o Zekrom Então assim, essa coleção aqui vai crescer bastante de ouro As cartas que eu vou mostrar agora nesse vídeo As cartas que eu vou mostrar nesse vídeo Não são minhas Pretendo que sejam minhas Vou tentar comprar, vamos ver o que eu vou fazer Então não tá atualizado a minha coleção de ouro ainda Das douradas ainda Mas eu vou atualizar em outro vídeo Agora a gente vai ver as cartas da coleção de céus em evolução Porém, essas duas cartas que estão na tela Essas são as cartas que não tinha na loja, tá? De resto foram todas Então bora conferir todas as cartas Um abraço, fiquem com Deus Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelo like Obrigado por se inscreverem E me ajudarem com as cartas de Pokémon aqui no Brasil Obrigado a todos vocês Eu não sou nada sem vocês Valeu! Olha só essa textura aqui, gente Tá vendo aqui? Como se fosse um molhado Tavela de cristal Tem que chegar um pouco mais perto Essas são as cartas de ouro mais bonitas Olha o estádio aqui Turfield Com verde aqui Com dourado Olha que bonito Cada carta de ouro As energias de ouro Que são caríssimas De tantas booster box Olha só Só uma Legal que você tem aqui Olha o brilho Cada ângulo que se coloca Fica de uma forma A de metal É uma coisa de metal Aqui é um verniz Aqui no meio Tá vendo? Esse brilho É um verniz Olha só A dark Um pouco mais azulado Esse efeito azulado E o efeito que ele muda Olha só Olha como fica aqui Vindo desse ângulo Visto desse ângulo Olha que legal Que é o estrelinho Olha o entério Maravilha o entério Deixaram o olhar dele Dourado também Nesse ângulo Dá pra você ver a textura O brilho vindo De dentro dele Pra fora Do fundo De trás dele Perdão Pra fora Muito legal A versão dele Shine O azul Com o rosa Cressélia Cressélia muda Bastante Isso que é legal As cores Para o original O shine Vindo shine Também com aquela ideia De estourando Né Ó Ó Esse ângulo aqui Ó Esse ângulo aqui Lindo demais Frostless Aqui ó Pra você ver a textura Os itens Proteção facial A proteção facial A proteção facial A bebida estimulante Onde está Onde está A undocumented A Andre A eater A Da A A A A A Tchau, tchau.